Seis horas da manhã Eu passo, eu bebo, choro e gasto Um homem no sufoco, seu limite é pouco Vai se embriagar de amor Ó gerente, quebra esse galho, cobre a minha conta Meu cheque já voltou, mas só ela não volta Tô sem o meu amor e sem dinheiro pra beber Ó gerente, um homem sem mulher precisa de um banco Porque segunda-feira a conta tá em branco Só gastando na farra por o meu despeito Depois o Bradescão dá um jeito Aô machão! Seis horas da manhã, eu na porta do banco Ainda meio tonto O bolso sem um custão, igual meu coração Falido de amor Com ela na cabeça não sei o que faço Eu bebo, choro e gasto Um homem no sufoco, seu limite é pouco Vai se embriagar de amor Ó gerente, quebra esse galho, cobre a minha conta Meu cheque já voltou, mas só ela não volta Tô sem o meu amor e sem dinheiro pra beber Ó gerente, um homem sem mulher precisa de um banco Porque segunda-feira a conta tá em branco Só gastando na farra por o meu despeito Depois o Bradescão dá um jeito Arrô, agora sou chogado! Arrô, agora sou chogado!